Ontem nós fomos pegos de surpresa com um vídeo da cantora Isa dizendo que o seu casamento com o Yuri Lima, o jogador do Mirassol, acabou. Tadinha, viu? E o depoimento dela, muito, muito triste, ela é gravidíssima, né? Nossa, linda! Ela nasceu, bebê linda, né? E dizendo, então, olha... Bom, ela, num vídeo publicado no Instagram, ela termina o casamento, inclusive avisa o ex, agora ex-marido, que terminou, né? E é de um jeito muito triste, porque uma... não sei se é uma... Uma moça, né, que diz ter um relacionamento com ele, mandou pra uma pessoa, vendeu pra uma pessoa os prints de uma conversa com o marido dela e essa pessoa que comprou a informação... Um jornalista? Um jornalista, é. Não sei se é jornalista. Comprou essa informação, vendeu essa informação, né? Pagou 30 mil pra essa moça e aí avisou a Isa de que ele ia publicar, né? E a Isa, então, sabendo da história toda, foi lá e falou, antes que vocês saibam de outro jeito, eu vou dizer. Vamos ver o vídeo dela. Bom, pelo menos avisou, mas que coisa triste, né? Que jogador safado, cachorro, sem vergonha. Ele fez o depoimento dele. A mulher tá com o bebê pra nascer. Vamos ver. Nossa, que intenção, nem sei como ela aguentou dar um depoimento como esse, teve força, né? Ele deu um depoimento aqui, dizendo que... Agradecendo por terem avisado ela antes e não sei o que, e dizendo que ele fez M mesmo, mas que ele nunca encontrou a moça, que era só por vídeo e não sei o que, uma coisa bem esquisita. Não é, mas ela falou da traição. É, e dizendo que perdeu a mulher que ele ama por causa disso, mas que ele fez M, que ele vai assumir a culpa dele e tal, tal, tal. O Yuri Lima, que é o jogador. Não só perdeu a mulher que ama, o filhinho que tá pra nascer. Exatamente. Parecia um casal tão bom. E agora apareceu aqui nas redes sociais também uma mulher trans que diz que acabou o casamento dela, foi essa mesma moça que estava envolvida com o Yuri Lima. Quem quer essa peste pra eu não apresentar pro meu marido? Pelo amor de Deus, se você é casada, cuidado, cuidado. Bom, a identidade da pivô da separação foi revelada. A menina se chama Kevlin Gomes, agora a gente pode falar. Ela e o jogador do Mirassol já tinham ficado antes dele assumir o relacionamento com a cantora publicamente em fevereiro do ano passado, né? Então, essa moça que fez esse inferno todo aí. Quem é, hein? É, essa daqui. Essa daqui? É, exatamente. É, bonita. É, melhor não apresentar pro teu marido, deixar quieto. É, exatamente. Menina bonita. Bom, a gente deseja sorte pra ela, né? É, na medida do possível. E vai ter muito desdobramento, como essa mulher trans agora que tá dizendo que essa moça já acabou o casamento dela também. Isso é que é barraco, hein, meu lobo? É, barraco, barraco, barraco. Segundo o portal Alfinetei, o Yuri Lima diz que tentou contato com a Isa pra pedir desculpas e falou sobre a amante. Ele falou assim, eu nunca vi essa menina, nem tive vontade disso. Eu troquei mensagens quentes com uma garota de programa e achei que morreria ali. Perdi meu chão, minha família. Perdeu. Perdeu mesmo. Não sei, né? Talvez psicólogos, psicoterapeutas entendam. Por que que um homem tá com uma mulher linda, conhecida, famosa, linda, grávida, Isa, tá casado de novo e vai trocar mensagem com garota de programa, via internet? Qual é a necessidade? Qual é o prazer disso? Isso é difícil entender. Ele falou que foi orgulho de macho, não sei o que. Ah, machucado você tá agora, então. É, porque ela começou a fazer elogios pra ele e tal, e ele... Ah, é muito triste. Você conhece o jogador, Fefão? Sim, sim. Ela, inclusive, ia em todos os jogos do Mirassol. Ainda apoiava o marido. Ela apoiava o marido. Ia em todos. Ele joga bem, Golim? Eu não sei. É bom jogador, é bom jogador. É bom jogador? Meio campista, é bom jogador. Devia se ocupar com a profissão, então. Porque, olha só, ainda tinha o apoio desse gol. Ela foi ainda tão... Fez gol ontem, não sei pra quem ele dedicou o gol, né? É, vai lá saber, vai lá saber. É, ela foi tão elegante ainda no depoimento, que ela pediu desculpa aos pais dele por estar revelando ali no vídeo, né, que tinha acabado o casamento. Bom, só revelou porque se não revelasse, alguém revelaria, né? Exatamente. 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 Obrigado.